Vejam pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai trazer uma pequena solução para resolver o pico de partida quando a gente liga aí um motor em um inversor que está ligado a um pequeno banco de baterias que não suportaria o pico de corrente que o inversor puxa para manter o motor durante a partida. No vídeo anterior aqui do canal, a gente ligou esse pack de bateria R-Life PL4 12.8 volts por 52 amperes no inversor de 1500 watts real nominal que entrega até um pouquinho mais e 3000 pico e ligamos um motor que no seu funcionamento normal pode chegar ali próximo aos 600 watts mas no pico, como ele passa aí mais de 1000 e alguma coisa, ele puxa em torno de 79 amperes e como esse banco ele é de 52 e o pico desse motor demora bastante então ela entrava em proteção, apesar dele ter como alimentar cargas até 600 e poucos watts precisamente 665, mas durante o pico desse motor, como vocês verificam aí, podem verificar no vídeo passado ele mantém aí mais de alguns segundos uma corrente de 79 amperes então esse banco desligava e para resolver esse problema eu associei aqui um pack de Live PL4 também de 12.8 volts de 27 amperes, corrente aí nominal em paralelo com o barramento aí a gente teria 52 amperes com 27 amperes 79 amperes, 12.8 volts, o que daria aí uma potência que a gente poderia ligar uma carga de até 1011 watts nesse inversor e aí a gente vai verificar qual é o comportamento da corrente de pico nos dois packs antes de chegar no barramento a gente vai ligar o motor e vai verificar o pico que o pack de 52 amperes mandou para o barramento e o pico que o pack de 27 amperes mandou para o barramento e se segurou aí a partida primeiro passo aqui, vamos posicionar nossos alicates amperímetro DC isso aqui é até novo, depois eu vou apresentar para vocês esse é de até 1000 amperes da mesma linha do outro, que é de 600 e vamos aqui resetar os parâmetros e mandar ele marcar a corrente máxima e isso eu liguei no de 52 amperes no pack aí ele já está mostrando aqui um consumo invasio de 0.69 amperes 0.69 porque o inversor consome em 1 ponto alguma coisa então aqui já foi quase 0.7 e aí a gente também vai ligar o outro alicate amperímetro vamos usar aqui a leitura deixar na escala DC e mandar registrar a máxima corrente de partida e aí agora a gente vai ligar nosso aspirador no inversor e eles vão gravar qual foi o pico de partida aí durante a ligação desse aspirador vamos lá registrado o pico de partida o pack de 52 amperes chegou a mandar um pico de 58.32 o barramento não desligou como foi mais rápido e não chegou aí na casa do 79 quando ele estava trabalhando só continuou funcionando normalmente e nosso pack de 27 amperes é nominal mandou um pico aí de 31.36 também não desligou continuou depois a carga reduz e funcionou a associação de packs diferentes aí de um menor para tirar o pico não desligar o sistema quando tiver um pico funcionou lógico que vai ter algumas implicações uma delas primeiro é aumentar a potência máxima que o inversor pode usar do banco quando era só 52 amperes era 65 665 watts que a gente poderia ligar de cargas aqui quando a gente somou os dois 27 com 52 foi para 79 amperes hora e aumentou cargas de até 1011 watts para ligar nesse inversor mas a gente tem também algumas probleminhas quando a gente associa packs distintos esse aqui a corrente de recarga pode chegar a meio C ou seja 52 vai lá para 26 esse aqui 27 é 30 mas eu digo 27 porque a capacidade está um pouco reduzida então de 30 seria 15 amperes de recarga então se em algum momento a gente aplicar no barramento uma corrente mais alta do que esse pack pode suportar 15 amperes ele vai desarmar então só para vocês terem noção disso e outro se eles descarregarem aí os dois estiverem descarregando junto quando a gente aplicar uma corrente maior a tendência é ele mandar mais para esse pack menos para esse como a tendência é puxar mais desse e puxar menos desse vamos fazer o teste agora na prática do que eu estou falando ligando o alicate ao invés de pico vamos registrar aqui o consumo normal vamos aqui deixar zerado e aí agora ele vai mostrar o consumo instantâneo quando a gente estiver utilizando já está para 0.78 vamos tirar aqui do pico e vamos deixar no consumo instantâneo vamos zerar e vamos observar o consumo instantâneo para ver se ele dá uma divisão na corrente aí ele vai estar puxando em torno de 50 49, 50 amperes com esse aspirador e vamos ver como é que ele divide a corrente entre os dois packs aí que estão ligados em paralelo no mesmo barramento vamos lá vamos ligar aqui vocês podem observar que o pack de 52 está mandando 31 amperes e o pack de 27 está mandando 17 31.7 com 17 próximo aí 48, 49 amperes que é o que o inversor está puxando só para vocês verificarem se eu colocar o alicate nesse barramento aqui vou fazer aqui eu apertei no botão aí ele vai me dar a corrente total do barramento e aqui só a corrente do pack de 52 vamos desligar e aí vocês viram que inicialmente daria para associar o pack menor com o pack maior mas aí a gente vai ter alguns problemas no dia a dia que é observar a corrente máxima de recarga e de descarga e quando esse pack aqui descarregar primeiro porque ele é menor ele vai descarregar primeiro vai chegar uma hora que a BMS vai cortar a corrente e toda a carga vai passar para o de 52 se a carga estiver maior do que o de 52 que ele suporta então vai desligar o sistema então você tem essas essas pequenas variações para calcular no sistema antes de fazer esse tipo de associação e aí vamos lá